No mundo da estética, quase tudo que é oferecido para os humanos também existe para os pets. O atendimento não fica atrás de um salão de beleza. Os clientes de quatro patas podem receber tratamentos bem sofisticados. Banho e tosa hoje não é nem só essa palavra, sim um centro estético. Tudo que a gente traz para uma mulher, hoje a gente tem para os cães. Hidratação com laser, temos massagem para os animais relaxante, aromaterapia. Também temos a parte psicológica dele trabalhada, como o temperamento dele vai ser trabalhado dentro do pet. A procura por cuidados especiais voltados para os pets tem se tornado cada vez maior. Só ano passado esse mercado cresceu 8%. As opções são tantas que hoje em dia já existem escolas especializadas em formar profissionais qualificados para o banho e tosa. O aluno aprende na prática até a fazer penteado nos bichinhos. Para a empresária Camila Caetano, que já atua no mercado há 11 anos, apostar no mundo dos animais pode ser vantajoso. Mas a profissão exige muito mais do que vontade de empreender. Habilidade, paciência e amor aos bichinhos são pré-requisitos fundamentais para qualquer pessoa que queira sucesso no setor. Eles são bichinhos que pensam sim, eles não são um bichinho e pronto. Não, a gente precisa cuidar dele, a gente precisa entender ele. Se eu não tiver essa compreensão, eu vou ser agressiva, eu vou ser impaciente e eu vou perder a credibilidade que o cãozinho tem. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, o país é o segundo maior mercado pet do mundo. Só este ano, o setor deve movimentar 16 bilhões de reais. A prestação de serviço está em alta. Então hoje a pessoa sai de uma indústria, sai de um comércio, ela recebe uma indenização trabalhista, ela procura um curso para fazer. E por que não, se a pessoa gosta do animal, por que não não vir fazer um curso na área do que ela mais gosta, que é a área de banho e tosa. Os pets já fazem parte das famílias brasileiras e merecem todo amor, carinho e cuidados especiais. O cliente gosta tanto do seu serviço que ele leva o filho dele, que não são mais cães, são os filhos para tomar banho com você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL